Vem vir com a cequilheira, vem vir com a cequilheira O que eu vou te fazer de um jeito bem diferente Eu vou te pegar, não vou sair da sua mente A cequilheira é só pra gente, então preste atenção Preste atenção Quero ver tu aguentar, faz sequência de sentadão Senta, 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 senta Quero ver tu aguentar, faz sequência de sentadão Senta, 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 senta Quero ver tu aguentar, faz sequência de sentadão Para no chão, se lhe derrubar é só Para no chão, se lhe derrubar é só Para no chão, se lhe derrubar é só Senta, 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 senta Eu não tô de brincadeira, eu não tô de brincadeira Vem que vem com a cequilheira, vem que vem com a cequilheira Se você está se fazer, é um tempo bem diferente Se você se pegar, não vou sair da sua mente A cequilheira é só mais quente, então preste atenção Preste atenção Eu quero ver sua ventana, você fica sentadão Senta, senta, sentadão, senta, sentadão Eu quero ver sua ventana, você fica sentadão Senta, senta, sentadão, senta, sentadão Eu quero ver sua ventana, você fica sentadão Para no chão, meu senhor Vai ser que lê a sua equipe é assim, ó Senta, 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 sentadão Senta, senta, sentadão Senta, 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 sentadão E aí